E hoje é dia de balada, com minhas voltas de graça, então é dia dona de casa É fuga na dona de casa, vou atrás das pontas, quero cair surrada E hoje é dia de balada, com minhas voltas de graça E hoje é dia de balada, com minhas voltas E hoje é dia de balada, com minhas voltas de graça E hoje é dia de balada, com minhas voltas de graça E hoje é dia de balada, com minhas voltas de graça E hoje é dia de balada, com minhas voltas de graça E hoje é dia de balada, com minhas voltas de graça